Raquel Catani, uma jovem muito bonita, que foi encontrada morta num sítio, levou 30 facadas. Então, num primeiro momento, se imaginava que essa moça tivesse sido vítima de um crime sexual. Até pelas características, estava num local isolado, numa cidade relativamente distante da capital do Mato Grosso, mas normalmente em crimes sexuais a gente vê mortes por asfixia. Ou se são facadas, são poucas. 30 facadas, isso denota uma violência muito grande, uma raiva muito grande, um ódio muito grande. Então, possivelmente, alguém ligado a essa moça, que é filha de um deputado estadual, Gilberto Catani, esse aqui, um deputado estadual, que mora relativamente perto dali, dois quilômetros. A gente tem ao vivo o Gabriel. Ele está ao vivo, me informa de que ponto que está o Gabriel ao vivo nesse momento? Lucas do Rio Verde, que é perto lá do local, a cidade que leva meu nome ainda, que não é uma homenagem a mim, sob hipótese alguma. Ele está lá, direto de Lucas do Rio Verde, diante da delegacia que investiga esse caso, para trazer informações. Ô, Gabriel, primeiro uma boa tarde a você. E a gente trouxe aqui a informação justamente sobre esse ódio. 30 facadas. Num primeiro momento, isso leva a polícia a acreditar que se trata de um crime passional. Normalmente, os holofotes se voltam para relacionamentos atuais, relacionamentos antigos, coisas desse tipo. A gente sabe que o ex-marido, o namorado, você pode esclarecer, prestou depoimento. Ele é considerado suspeito? É a pergunta que eu te faço inicialmente, o Gabriel Freire, que fala direto do Mato Grosso aqui com a gente no Brasil Urgente. Boa tarde, Lucas Martins. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando em casa o Brasil Urgente. Estamos aqui em Lucas do Rio Verde, onde foi sepultado agora há pouco o corpo da jovem Raquel Catani, de 26 anos de idade. Respondendo a sua pergunta, a Polícia Civil já fez, prestou depoimento já o ex-marido da jovem Catani e, a princípio, descarta o envolvimento desse homem com a morte da Catani, que acabou sendo morta com mais de 30 golpes de faca no município de Nova Mutum, bem próximo aqui de Lucas do Rio Verde. É uma investigação delicada, é um mistério no Mato Grosso e a gente aguarda, acompanha bem de perto os detalhes dessa investigação. O Gabriel Freire está ao vivo, de lata, diante da delegacia. Os policiais já estiveram no local, um local afastado, um local distante e essa moça estaria sozinha. Então, nenhuma testemunha ocular, uma testemunha presencial foi localizada. Uma moça muito bonita, ganhou alguns concursos, ela era produtora de queijo no Mato Grosso. Então, ela vinha ganhando destaque, inclusive, nas redes sociais, postando conteúdo vinculado ao trabalho dela. Ela ganhou concursos de queijo, eu acho que mundial de queijo, nem sabia que existia, mas é um produto que a gente exporta, exporta bastante e ela vinha ganhando destaque como empresária nessa área. A gente vê a família se abraçando ali. O pai dessa moça já foi ouvido, o Gabriel, bem rapidamente, a gente já volta a conversar com mais detalhes sobre esse caso. Mas o pai, o deputado, ele já foi ouvido porque ele mora relativamente perto do local. Ele tem alguma informação sobre se essa moça vinha recebendo ameaças, se ela tinha alguém que a perseguia. Alguma informação nesse sentido, Gabriel? É, Lucas, realmente a gente ainda não tem essa informação de ele ser ouvido, né? Ele está muito desolado com essa situação. Foi um momento muito difícil, né? No primeiro momento, a mãe chegou até o local e encontrou a filha morta. E aí ela acabou correndo e chamando o deputado Catani, que estava ali próximo e entrou dentro da residência e viu de perto aí a sua filha com mais de 30 golpes de faca. Realmente ele está numa situação muito difícil, de muita dor e ainda não conseguiu passar mais informações para a polícia. Mas a informação que nós temos é de que esse ex-marido dela, que também chegou no local, foi até a delegacia prestar o depoimento e também o deputado Catani e a sua esposa passou as informações prévias do que tinha sobre esse caso. A gente ainda tem informações muito poucas, né? A polícia civil do estado de Mato Grosso está trabalhando incansavelmente. O governador do estado, inclusive, já pediu já para fazer todas as investigações para que esse caso venha a ser solucionado o mais rápido possível, Lucas. O Gabriel Freire permanece ao vivo com a gente. A gente segue acompanhando essa investigação de perto e trazendo informações aqui no Brasil Urgente.